Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando passo a passo para vocês como quebrar a senha, tá? Olha só, eu não lembro a senha, eu perdi, troquei, eu comprei a máquina, veio com senha e eu não consigo entrar na minha máquina. Então eu vou estar explicando passo a passo para vocês como fazerem isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente vocês vão precisar desse programa, caso não tenha, eu mando para vocês por e-mail, tá? Então a primeira coisa tem que criar um disco de boot, disco ou pendrive, tá? E fica a critério de vocês. Então vamos instalar o programa aqui, tá? Lançar o... Então aqui, primeiro eu tenho que criar um disco de boot ou pendrive. Então eu tenho que escolher qual que é o sistema operacional da máquina. Então aqui, veja que tem praticamente todos, né? Aqui, então ali acho que deve ser um Windows 10 64 bits. Next. E aqui eu escolho se for pendrive aqui no pendrive e se for CD aqui, qual que é o gravador, a velocidade. Então vamos criar o disco ali. Ele demora um pouquinho porque o disco não é grande, mas também não é pequeno. Então ele vai gravar uma mídia ali e já... Ali, ó. E já vai criar o disco de boot para vocês. Deixa eu passar essa parte e eu continuo. Então continuando, nota aqui que ele já fez o download já do programa. Ele já está criando o meu disco, ó. Já está gravando o meu disco aqui. O DVD... Coloquei um DVD virgem ali. Vamos esperar terminar. E eu vou estar mostrando passo a passo para vocês como resetar a senha do usuário. Bem, pessoal. Ele já criou o meu disco. Quando ele acabar, ó. Tá. Já está terminado. O disco de... Como se fosse recover, né? Que é chamado. Da senha ele já está pronto. Agora vamos lá para o aparelho. Eu vou estar mostrando o que precisa fazer. Pronto. Eu já posso colocar o DVD ali. Tá. Eu ligo a máquina. Tem que entrar no boot da máquina. Essa máquina aqui é o F2. Tá. Que eu mudo o boot. Então... Mudo o boot não. Entro na BIOS, né? Algumas máquinas têm seleção de boot. Essa daqui também tem. É o F12. Mas às vezes não vem habilitado pela máquina. Então aqui eu posso deixar habilitado o F12 para dar o boot. Ou, em último caso, se não tiver seleção, vem aqui no boot e muda para o DVD primeiro estar fazendo o boot. Que é onde está aqui o CD do Recover para pagar a senha. Então vamos lá. Aí eu vou estar agora inicializando a máquina. Agora que eu já mudei, como aqui eu deixei pelo F12, né? Então vamos lá. Eu vou estar inicializando. Fez alteração. Esse modelo de aparelho aqui é o F10. Tá? O Enter. E agora vamos lá. Continuando. Como eu deixei seleção de boot, vamos lá estar conferindo. Para ver se eu consigo selecionar o boot. Mas, em todo caso, se não tiver seleção de boot, deixo o DVD ali em primeiro. Que eu tenho que botar pelo DVD. Aí eu entrei na seleção de boot. Então eu quero aqui o DVD. Não o sistema operacional. Onde está ali o CD-ROM. Vamos botar. E aqui eu vou estar explicando. Lembra que essa máquina está com senha. Aí eu ponho a primeira opção aqui. O Enter. Espera carregar o disco. Até agora está indo tudo certo. Deixa eu pegar meu mouse aqui do lado. Eu vou fazendo com o mouse. É mais fácil. Então, espera carregar. Eu já continuo aqui para vocês o vídeo. Está carregando ali o CD. Vamos lá. Já está terminando. Demorou aí uns dois minutinhos, mais ou menos. Então, ele até aparece ali. Tomara que esse seja o Windows 10, né? Senão, o 64-bits. Que se for o 32-bits, eu vou ter que gravar outra mídia. Eu venho aqui em Password Recover. Resetar o Password. Next. Licença na comercial, para comercial, pressione Laser Profession Digital para comercial. Licença na comercial, mano. Aí, ele está perguntando aqui o Windows da minha máquina, tá? Então, o Windows 10 64-bits. Então, acho que eu escolhi o certo, tá? Era o 64-bits. Então, eu vou dar avançado. Aqui está aparecendo todos os usuários. Se você tiver dúvida e não lembrar qual que é, tá? Vai resetando todos. O que não for o usuário, ele vai dar essa mensagem aqui, que não receta. Então, vamos lá. Resetar. Olha lá. Aí, eu coloco aqui, ó. Resetar. Está resetando. Ok. Vamos voltar ali. Acho que é o Finish. Não, não era o Finish, não. Ah, era para voltar. Então, vamos lá. Passou. Então, vamos lá de novo. Resetar. Então, não dá o Finish para terminar. Retorna. Então, foi até bom que eu fiz errado aqui para isso acontecer com vocês e vocês já saberem por quê. Vai resetando todos os usuários que tem aqui. Tá? Aí, eu volto. Então, eu vou resetar. Volto. Agora, o último. E reseto. Já acabei, né? Já acabei todos. Tá? Então, aqui eu posso fechar, que eu já resetei todos. Tá? E eu dou o Shutdown. Ele vai até, acho que, injetar meu DVD. Dou o Shutdown. Então, vamos lá esperar a máquina inicializar. Bem, pessoal. Continuando. Tá? Vamos ligar a máquina aqui. Tá? Depois que você já fez ali na seleção de boot, tudo já voltou normal, liga a máquina, tira o DVD, tá? O DVD do Recover lá que apaga o usuário. E aí, é só esperar inicializar. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho. Tá? Desculpa só pela demora, porque como é HD de disco, né? E vamos ver se vai aparecer a parte do usuário pra mim entrar ali. Apareceu essa parte. Tá? Aí, ó. Nem cliquei em nada. Já foi. Tá? Então, já vai entrar direto. Já tirou a senha. Do usuário, do administrador, de tudo. O mais importante é do administrador. Porque uma vez que você entra no administrador, você consegue pegar até as outras contas e deletar ela. Aí, ó. Já entrou. Tá prontinho. Viu como é? Bem simples. Tá? Então, se tiver dúvida, entra em contato comigo. Eu tenho o programa no meu Google Drive. Eu mando pra você. Então, passo a passo. Muita gente tinha pedido esse vídeo pra mim. Eu tinha que passar vídeo de terceiros. Tá? Mas eu preferi eu mesmo fazer um vídeo pra estar ensinando passo a passo como você retirar ou resetar a senha do seu Windows. Então, obrigado aí por todos. Caso eu tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Desculpa eu estar gravando com o celular na mão, mas foi o jeito mais fácil e rápido. Agora eu tenho o vídeo explicando passo a passo. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.